Oi, Cristina. Eu queria saber se eu posso ter a Pomba Gira Dama da Noite e o meu marido tem um eixo morcego. Nós podemos cultuar eles dentro de casa, ter o assentamento deles dentro de casa, querida? Claro. Deve. Deve ter. A partir do momento que você trata eixo como membro da sua família, eixo vai se tratar igual. Eu tenho 19 eixo, tudo espalhado. Onde eles querem ficar, eles ficam. Mas a senhora põe nele. Tá tudo dentro de casa, daqui a pouco eu tô morando só eixo dentro de casa e eu na rua. Mas eles que querem, né? Eu deixo. Minha vida é ruim? Não, eu tenho saúde, eu tô boa. Tô boa, tô aqui sentada. Daqui a pouco vão fazer comigo, fizeram naquela live lá com o homem. Eu vou fazer uma oração para o Corinthians perder. Tô brincando. Vem se é o melhor, né? Todo mundo luta por um igual. Então, assim, a vida é um jogo. Na vida do jogo. Cuida, põe a um do lado. A gente tem que saber perder e ganhar. Pergunta pra eles, quer ficar aqui no cantinho do sofá porque quando eu sento? Tá, já sento do seu lado. O outro quer ficar onde? Quer ficar na cozinha batendo papo? Quando eu faço comida, fique comigo. Eu adoro quando eles falam, ai, tem um eixo lá na cozinha. Quando eu tô fazendo comida, nós ficamos batendo papo. Ai, tem um eixo lá no quintal. Ai, quando eu passo, eu falo com ele. E assim vai. Eu nunca tô sozinha porque eu tô cheio de eixo. Isso, o eixo e o eixo e o eixo não é coisa do... Parece que quando as pessoas falam que não pode levar eixo pra casa, não pode controlar... Dá a entender que é um demônio. Não, não, é coisa ruim, gente. É doida. Da igreja católica, né? Não, gente. Eixo é guardião, protetor. O que é a palavra tranca-rua? Qual é o adjetivo? Qual é o verbo? Tranca. Sinal de trancar. Trancar coisas ruins. Não deixar passar sobre sua vida. Negatividades, doença, falta de dinheiro. Essa é a palavra tranca. Não é trancar tudo pra você não ganhar nada. É diferente o entendimento. Entendeu? Passou. Eixo tem que estar com você. Eixo é o bem. Eixo é o mal também. É, igual ele falou. Eixo é meu amigo. Porque se eu estiver fazendo almoço, eu tô batendo papo com ele. De verdade. Ah, eu conto tanta coisa pra ele. Acho que ele dá tanta risada comigo. Ele fala, essa mulher é doida, gente. Aí se eu tô lá embaixo, aí eu começo a bater papo com o Dara. Se eu tô lá na porta, eu já passo e falo com o outro. Se eu tô aqui no andar do meio, eu já falo com o outro. Ele é guibá. Aí eu vou pro outro andar, tem outro. Todo lugar eu falo com um. Então eu nunca tô só. Pode todo mundo viajar. Se eu ficar aqui, eu fico com ele. Tô sendo bem guardada. Eu posso garantir que eles não vão falar mal de mim. Entendi. Então acaba com essa bobeira de que os pais de santo falam. Isso é bobagem. Eixo tem que estar com você se você quer ser próspero. Eixo come tudo, tudo. Você que tem o eixo, você ganha a dama. Se quiser botar maçã, banana. Se quiser botar comida. Você pode botar o que você quiser. Tudo o que você quiser. Fala com ele. Senta com ele. Come com ele. Ri com ele. Chora. Dança com ele. Meu. Eu tenho eixo como se fosse uma pessoa que andasse toda hora por aqui. De verdade. O dia que eu perder essa essência. Eu nunca mais falo de candomblé na minha vida. Eu não. Não mais. Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais é uma palavra forte. Mas o dia que eu perder a essência que eu tenho por eixo e por iamim. Eu nunca mais falo de candomblé. Então vocês. Amigos flopados meus. Se vocês não querem ver mais eu falando de candomblé. Consiga tentar tirar eixo da minha vida. Do meu coração. E a mim da minha alma. Aí. Eu não consigo falar mais. Mas isso possa acontecer depois que eu morrer. Porque eu amo eixo incondicionalmente. Eu amo iamim incondicionalmente. Eu tenho a minha mãe na terra. E tenho iamim como minha grande mãe ancestral. Então. É isso. Faça oferenda. Gente. Aquela sabe. Eu não sei se vocês pensam. Tem aquelas coisas muito regrada. Ai. Não pode isso. Não pode aquilo. 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 Não entendo. É. Agrade eixo. Agrade a rua. Ai. Você acha que eu vou jogar uma água de mamona na minha cabeça? Gente. E se fosse de eixo. Só de eixo. Estava ótimo jogar água de eixo na cabeça. Porque quando você raspa a cabeça. Você raspa. Reverenciando a Orumilá. Quem só fez isso foi eixo. Que orixá que mandou os outros raspar a cabeça. Mas se fosse para os orixá ninguém raspava a cabeça. A gente raspa. Por reverenciar a eixo. Que eixo reverenciou a Orumilá. Então. Antes da minha cabeça. Eixo. Do que qualquer outra coisa. E eu sou feita de eixo maré conhaçã. Ai. Minha cabeça é doida. E eu. Jogo banho energético no meu orixá. Parece que desperto. Parece que vem aquela claridade. Vem aquele. Não posso falar que eu tenho. É. Tem aquela coisa física, né? Cansaço físico, mental. Eu não tenho não. O meu cérebro não para.